Saudações, meu nome é Jezreel, sou médico radiologista e neste vídeo vamos conversar sobre esta imagem. Ok, a imagem que temos é essa. Temos então uma tomografia computadorizada do abdômen superior, corte no plano axial. A tomografia foi feita com contraste oral e venoso. Contraste oral porque nós temos aqui um pouquinho de contraste em uma alça intestinal. Contraste venoso porque temos a aorta hiperdensa, realçada, veia cava inferior também, ramos aqui, artéria mesentérica superior, veia porta aqui, tudo contrastado. E nós temos aqui fígado, aqui pâncreas e aqui baço. A alteração é muito evidente. Você tem aqui o parínquima esplênico, o parínquima do baço aqui na sua face lateral está comprimido. Veja que há uma compressão, há um achatamento, uma compressão, uma deformidade da superfície aqui do baço. E essa imagem em formato de lua ou de meia-lua, hiperdensa com áreas hipodensas. Observe aqui, é uma imagem muito típica de um hematoma subcapsular esplênico. Os hematomas subcapsulares nos órgãos sólidos, isto é, fígado, baço e rins principalmente, eles se manifestam dessa forma. Não há uma rotura da cápsula, então o sangue sai do parínquima, se acumula entre a cápsula e o parínquima. Dá essa imagem que pode ser hiperdensa aqui por causa do coágulo retraído e aqui por causa do soro. E acaba comprimindo, acaba descolando a cápsula e comprimindo aí a superfície do órgão, no caso aqui do baço. Posteriormente, numa segunda fase, num segundo tempo, quando essa cápsula porventura se romper, esse hematoma sangra para a cavidade peritoneal. Aí fica líquido livre na cavidade peritoneal que a gente não está vendo neste caso. Então, temos aqui um hematoma subcapsular esplênico, ok? Imagem muito típica do hematoma subcapsular esplênico. Temos que tomar cuidado com as tomografias sem contraste venoso, porque às vezes é muito difícil de você identificar hematoma subcapsular esplênico numa tomografia sem contraste, já que essa densidade é a mesma densidade do baço sem contraste, sem realce. Então, você pode até interpretar como um baço normal ou discretamente aumentado de volume. Mas quando você injeta o contraste, o parênquima esplênico normal realça e o hematoma não. Então, aí você consegue ver com muita facilidade, ok? Então, neste vídeo o objetivo era mostrar aí uma imagem típica de hematoma subcapsular esplênico e lembrar a você que o ideal em casos de trauma é você fazer a tomografia computadorizada com contraste venoso, pegando aí principalmente uma fase portal, ok? Então, neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus